Música Boas pessoal, sou o Sercásio Oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Oi tudo bom, você tudo bom com vocês? Ah, então tá bom Salve galera, aqui quem fala é o Michael Hello people, aqui é o Afren E sejam bem-vindos ao início da Era do Futuro 2 Vamos bater no dono pra estrear Não, 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 não Fogo, isso não vale Meu Deus do céu Só nós não estamos todos aqui Todos os participantes não estão aqui Atenção, somos só alguma partezinha que estamos aqui Porque ficamos até de madrugada Para gravar Portanto, vamos então aqui Fazer o nosso videozinho, tá? Eu espero que vocês gostem da série, mais do que tudo E se divirtam com os modos Tanto vocês que vão participar Como todos os que estão a assistir Yeah! Não, Cásio Não, não, não Eu ia andar lixado O Cásio, Cásio Cásio, Cásio Vocês esqueceram de falar que na descrição está cheio de participantes Sim, na descrição estão todos os participantes É, o Cásio Tão metido Tão metido Na descrição Na descrição Isso é muito bom Pessoal, na descrição estão todos os participantes Menos o Edu Essa cena da cabeça para o ar é bem engraçada A sério Mas pronto, pessoal Diz What the fuck What the fuck É muito bom, cara Pessoal, eu vou deixar o modpack também na descrição E vai estar também na descrição de todos os participantes Vocês vão encontrar o modpack Muito provavelmente Assim como os participantes E é isso, pessoal Então agora vamos separar-nos Vamos nos divertir aqui e explorar Bora? Bora Bora Até já Ora bem, pessoal Vamos então começar aqui A era do futuro Vamos lá então explorar para aquele lado, pessoal Vamos ver estas torres e etc O que é que temos por aqui Vocês poderam ver que está ali o spawn e tal Estava aqui algum pessoal Como por exemplo O Ryder está ali Aqui no servidor O Luís O Maicon O Edu A Miss O Afren Estamos todos aqui no servidor Alguns Mas já há muitos outros participantes Que ainda não estão aqui Caraças, não tem nada aqui Vamos ficar a ver Olha, temos aqui já uma picareta de pedra Pronto, fixe E temos aqui blocos já bastantes E pão Pão, 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 pão Pão Temos um pãozinho Pão, 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 pão Olha o Ender Ender Chest Muito bom, meu Já Olha a crafting table Vamos levar a crafting table Vamos levar um baú Já de uma vez Pessoal Eu quero vos dizer Que todos os participantes Estão na descrição Vocês viram o trailer De toda a gente Todos os participantes Agora que já tenho o poder para falar Porque não falei no trailer Como é óbvio não dava para falar Eu agora já tenho o poder para poder falar Durante o vídeo e tal Da Era do Futuro Vou falar sobre esse assunto Bem, vocês viram todos os participantes Da Era do Futuro Além desses participantes Que vocês viram Não chegou a sair um trailer 2 Porque não valeu a pena Mas há dois novos participantes Caraças, temos aqui um dos mods Que tivemos na Primeira Era do Futuro Muito épico Entraram dois participantes Além desses que vocês já viram Pessoal Que foi O David Jones Do Gameplay RJ Do canal Gameplay RJ Sim E também O Mr. Nicky Pessoal O Mr. Nicky também entrou na série Eu não sei se ele vai fazer ou não Porque pronto Ela é um meio perdido Ele é assim meio perdido Eu não sei se vou entrar aqui Porque pelo que me lembro deste mod Ele ficava de noite Quando nós entrávamos E não sei se vale muito a pena Eu vou partir aqui Algumas coisinhas destas Que é para ver Se nós encontramos Alguma coisa fixe já Não Espera aí Espera aí É espadas de ouro Espadas de pedra Ou assim Que nos vai dar Algumas coisas fixe Ok Vamos lá então Procurar por aqui Ver o que é que encontramos Sei que em cada cemitério É uma espada de diamante Então É que somos capazes já De encontrar alguma coisa fixe Bem Continuando Vocês viram Que todos esses participantes São os participantes Aqui da Era do Futuro Há novos participantes Em comparação A primeira temporada A primeira temporada Era do Futuro E há outros participantes Que participaram na primeira Que não estão a participar Agora pessoal Aliás Muitos Por volta de metade Ou até mais Quem sabe Pessoal É normal Bem pessoal Eu decidi dar um corte Para explorar um pouquinho E etc E já estava a começar A ficar de noite E tal E eu decidi Ir dormir Dormir Como quem diz Ficar aqui num buraco E pronto Mas bem Vamos continuar Com aquilo que estávamos a falar E vamos continuar aqui A explorar um pouquinho Pessoal Bem É normal Que não todas Que possam participar É normal É normal que What the fuck Não, não, não Desculpem 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 Eu só Eu só Estava a tentar explicar Uma coisa Eu só estava Não Não, não, não Não, não Manéis Não, manéis Pera Pera, pera, pera Eu sou o vosso amigo De dar 350 de vida Mano 350 de vida Meu Vai brincar Pocaraças Mano Meu Deus do céu Nem são Ops não Ok Vamos lá então Continuar aqui A nossa exploração Eu queria tentar chegar Até o início Dessa montanha Pera aí Ou não Vamos até ali Vamos até ali Bora para ali Bora para ali Vai caraças Pera Olha aquela montanha Olha só isto É bonito Mano Imagina Fazer grande A casa aqui Lembram-se que a minha casa Era meio icona Em cima numa montanha Não sei se vocês assistiram A primeira temporada Era do futuro Se não assistiram Eu vou deixar a playlist Na descrição Vocês vão poder ver E a sério Os canais de todos os participantes Estão na descrição Espero que vocês se divirtam Ao máximo pessoal Com esta série Que vai ser brutal Sinceramente Na minha opinião Vai ser brutal Porque sério Tem modo What the fuck Mentira Já caiu um meteoro Aqui Bem Esta série Tem mods Sei lá Bem melhorados Do que era Na primeira temporada E alguns mods Que eram meio bugados Na primeira temporada Já não tem nesta Portanto Eu acho que acaba Por ser bem melhor Agora Então Ainda bem Que nós Sei lá Atualizamos também O modpack Da versão Etc Sei lá Não continuamos Com o mesmo modpack Para esta segunda temporada Fizemos algumas modificações Colocamos novos mods Etc O modpack está na descrição Vocês podem jogar O pessoal Ele vai sofrer alterações Durante estes dias ainda Durante estes primeiros episódios Ele ainda vai sofrer Algumas alterações Porque pronto Ainda estamos no início Provavelmente vai ter Mais alguma adição de mods Provavelmente alguns Dos mods saiam Sei lá Mas vai ser divertido Vai ser divertido Para carassas Sobretudo Este mod aqui Onde é que está What the fuck Perdi-me agora Espera Não estava aqui o meteor Agora Eu não subi aqui Eu subi aqui Espera O meteor não estava aqui Estás a brincar comigo Não estás Espera Onde é que estava o meteor Ah está aqui What the fuck Meu Que cena marada Caiu o meteor Logo aqui What the fuck Ok bora lá Bora lá para cima Vamos lá ver O que é que podemos ver aqui Deixa cá ver Oh carassas Não tem lava Pois não Meu Deus Já estou a fazer Torre de skywars E o carassas Aqui já Meu Deus Isto foi Isto foi Um Teor de que Opa Que cena marada Meu Espera Espera Se eu ficar aqui em cima Não acontece nada Não Espera aí Dá para partir Dá para partir Eu acho Era Dá para partir Ah mas não faz nada Meu Espera aí Ah Está-me a queimar Está-me a queimar Espera Espera Eu tenho que partir Será que dá para partir Com pedra Não Não dá para partir Com pedra Meu Isto vai dar Para partir Só com ferro Ok Não dá assim Não dá assim Caraças Isso queima Bem não interessa Será que eu faço Um cowabanga daqui Meu Eu faço um cowabanga daqui Será agora Um salto mortal Triplo Encarpado O que é aquilo Flores Meu Tem muito lugar bonito Aqui pessoal Nós temos extra biomes Como tínhamos na primeira temporada Temos bastantes coisas muito fixas Sério Eu estou muito empolgado Não tenho noção Vamos lá então fazer aqui o cowabanga Pessoal Bora lá pessoal 3 2 1 E Cowabanga Ah pois Ninguém consegue fazer uma coisa dessas Só o cercásio pessoal Só o cercásio pessoal Bem Eu queria também dizer outra coisa Não vão ficar chateados comigo Porque eu não deu Não deu para convidar este Ou porque aqueles que eu convidei Não puderam Não podem participar Ou etc Pessoal Compreendam Não todas as pessoas Podem participar Sempre De tudo Mesmo que sejam amigas E etc A filha da mãe Este zumbi é lixado para matar Mesmo que sejam amigas Ou não Não podem sempre participar de tudo Vocês têm que perceber Aqueles que estamos mais sempre juntos Estamos aqui na série Portanto É normal que às vezes Algumas pessoas Não possam participar Ou não participem Mesmo porque não podem Tipo Sei lá Não têm tempo Ou seja o que for Então Não fiquem chateadas comigo Porque eu fiz de tudo Para convidar muita gente Está ali aquela village Será que aquela village Espera aí Eu acho que já passei por essa village Não sei What the fuck Que é isso Que é isso Tem pedra doendo E o caraças Mas eu tenho madeira Eu tenho madeira aqui Vamos fazer aqui já alguma coisa Que se não estou lixado Espera aí Assim Sticks Meu Deus Agora eu tenho soluços Agora deu-me soluços Não Não me deu nada Ok Vamos lá então Fazer aqui uma picareta Também Olha vai ter de ser de madeira Porque não tem mais nada Olha pronto Vai ser de madeira Que se alixe Pronto Vamos pegar então aqui Na nossa crafting tablet Na nossa crafting tablet Vamos tirar isto daqui E vamos pegar aqui Na nossa crafting tablet Ah filha da mãe Caraças da flor Pega aqui Exatamente Crafting tablet Vamos lá então pessoal Vamos lá então O assunto dos convidados Está encerrado pessoal O assunto dos convidados Está encerrado A única pessoa Que me disse Que provavelmente Mais para frente Possa entrar na série Foi a pessoa que me disse Que neste momento Não ia dar infelizmente Mas que Se o convite se mantivesse Provavelmente no futuro Para ir a metade da série Talvez entrasse É o Leon pessoal O Leon Coisa de nerd Ele disse-me que Provavelmente Ele poderia entrar Mais para frente Agora não me dava Mas que ele estava Com muito interesse Em participar Então Meu Deus Temos aqui dungeons Está vazia Sério Opa Opa Temos aqui já Copper Cozinhado Temos aqui Um iridium Estás a brincar Já temos iridium Estás a brincar Estás a brincar Pessoal Vocês sabem Que agora Com o novo Industrial Craft Que é o Industrial Craft Experimental O Mass Fabricator E o U-Matter E essas coisas todas Mudou Mudou para caraças O Mass Fabricator Agora temos que fazer U-Matter líquido Que acaba por fazer Com que Temos de arranjar O ADN Entre aspas Ou sei lá Do iridium Para poder clonar Através Do U-Matter líquido O iridium É bastante complicado Agora fazer iridium Em comparação A como era antes Pessoal Antes era só fazer Pepitas Pepitas de U-Matter E depois era só Craftá-las em iridium Agora não Agora temos que fazer Iridium U-Matter líquido Para colocá-lo Noutra máquina Para ele processar O U-Matter Aliás Para processar O iridium E arranjar O ADN Desse iridium Para depois Colocarmos Noutra máquina U-Matter líquido E com esses dados Do iridium Conseguir clonar O iridium Meu Deus do céu É uma complicação Do caraças Mas Pessoal Eu estou a procurar Aqui de algum lugar Onde eu possa ficar Que seja bonito Mesmo Minimamente Que seja minimamente bonito Oh Já está aqui uma estátua Olha aqui Uma estátua O que é que diz esta estátua Deixa eu cá ver Esta estátua é de que Espera Lex died Ok pronto Está bem Eu gostava de levar Esta estátua Dá para levar Eu acho que não vou conseguir partir Não Não sei Deixa-me tentar partir Não está a demorar muito Não vou tentar partir mais Não vou tentar partir mais Porque é complicado Para carassas O que é isto Isto é uma dungeon Isto é uma dungeon Pessoal Isto aqui é uma dungeon Ok Vamos lá ver então Vamos lá ver então Opa Dungeon louca Dungeon louca E eu não tenho comida Glycerin melon só Só tenho glycerin melon Caraças O que é que eu faço Eu tenho que cozinhar Eu tenho que cozinhar Alguma coisa Eu vou ter que pegar pedra Espera aí Vamos pegar pedra Vamos pegar pedra Porque não dá Assim não dá Vamos pegar aqui pedrita Vamos pegar numa pedrita Numa pedrita Numa pedrita Ou se calhar Vamos deixar esta dungeon Para o próximo episódio O que é que vocês acham pessoal Eu quero saber Se vocês querem Que esta série Seja bombástica pessoal Se vocês querem Que esta série Vá continuar assim Toda épica Etc Se vocês Vão se divertir mesmo Eu quero saber a vossa opinião Eu quero ver Pessoal Não julguem Não fiquem chateados Ou etc Comigo Por causa de que Ah Y Ou X Não vai participar Na série Pessoal Não vão participar Porque não dá Porque não dá Para participarem mesmo Porque não Não tem como participar Porque não E graças Desligou-se a luz Vamos desligar a luz Liga a luz Pronto Está feito Mas então é isso Vamos então fazer Só aqui um pequeno refúgio Mesmo só para Poder colocar as coisinhas Já Eu não sei se está Alguém já no servidor Não Estou só eu já Já só estou eu Ok Deixa-me só aqui Pegar na nossa crafting table Colocá-la aqui Vamos fazer uma caminha Já de uma vez Espera aí Isto está meio que a lagar O servidor agora Está meio que a lagar Espera aí Por isso é que eu estou a dizer Pessoal Nós ainda vamos tentar Trabalhar um pouco Neste modpack Ver o que é que se pode Corrigir ainda E ver o que é que se pode Adicionar ainda Ou retirar Dependendo de Se estiver a bugar ou não E nós temos aqui Lã Vamos utilizar esta lã E esta lã aqui Vamos fazer já A nossa primeira caminha Aqui E vamos colocá-la no chão Vai Coloca-se a bosta Amanel Não estou a conseguir colocar Porque está lagado Esta bosta está a lagar Está a lagar esta bosta Esta bosta está a lagar Não consigo colocar a cama Não dá para colocar a cama Pronto Não interessa Que se alixe a cama Mas bem pessoal É isto Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Se vocês gostaram Olha consegui colocar a cama Caraca Está uma ganda lega então Vamos dormir aqui Não Pronto Tem monstros nearby Espero que vocês tenham gostado Deste episódio pessoal Vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar Com o vosso like Favoritas Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Pessoal É muito importante mesmo E a era do futuro Está oficialmente Iniciada Monark Fênix Resende O casal da nerd O Edu A Miss Eu Quem mais Quem mais é que participou O Afren O Luís O Maicon O Raider O Neoblo O Master O Nicky O Gameplay RJ Etc Etc Estamos todos na série Dois marmotas Meu Deus do céu Tem muita gente mesmo O Iné Sei lá Meu Deus Mas é isto pessoal Então espero que vocês se divirtam Com esta série Vem muito episódio por aí pessoal Provavelmente vai ser uma série diária Espero que vocês se divirtam Deixem o vosso like Favoritem Comentem Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau Tchau, tchau.